O bebê mamou e precisa ser posicionado para arrotar. Nesse vídeo de hoje, eu trago uma maneira de posicionar o bebê para o arroto, mesmo que ele tenha dormido no seio. Vamos lá? Olá, pessoal! Eu sou a Roberta Jorge Pereira, do Instituto Mamo a Bebê, consultor em aleitamento materno e em cuidados do recém-nascido. E hoje eu trago uma dúvida muito frequente. O bebê dormiu no seio. Como que eu vou fazê-lo arrotar sem acordá-lo? Quem não quer saber isso, né, pessoal? Só nós mães sabemos da dificuldade que muitas vezes é um momento de descanso. E quando o bebê descansa, é a nossa oportunidade também. Então, quando o bebê dorme, a gente não quer acordá-lo. Até para nós descansarmos, mas também para o bebê ter um momento de descanso tranquilo dele. Mas primeiro, você sabe o que é o arroto? O arroto é o ar que o bebê engole, que o bebê deglute e que fica acondicionado no sistema digestivo do bebê. É importante que esse ar saia para o bebê não ficar desconfortável, não ficar com aquele ar incomodando, aquela sensação ruim de estar cheio, de estar estufado. E o arroto acontece com a saída desse ar, que muitas vezes o bebê é pequenininho, mas o barulho é gigantesco. E é normal um bebê tão pequeno fazer um barulhão assim. E também é normal se o barulho não for tão grande. Mas é importante que esse arroto saia, que o bebê não fique com esse desconforto. A deglutição desse ar acontece porque o bebê não fez uma sucção, uma pega muito efetiva ali no início da mamada, ou porque o bebê tá choroso, não tá conseguindo coordenar a respiração com o choro, com a mamada, e acaba engolindo um pouquinho de ar. E é normal isso acontecer. E também é normal não acontecer. Não é em todas as mamadas que o bebê vai arrotar. Pode ser que em algum momento ele não arrote e tá tudo certo. Tá tudo bem. Então, pessoal, se o bebê dormiu no seio, a primeira coisa que nós temos que fazer é retirar o bebê do seio. Mas essa retirada não significa que tem que ser brusca. Puxar do bebê. Delicadamente, com o dedinho pequeno, nós vamos colocar no cantinho da boca do neném, fazendo com que ele solte esse seio e não puxar. Então, o bebê soltou o seio, nós vamos deslizar devagarinho até aqui, o meio dos seios. Posicionando o bebê dessa maneira, ele não acorda, porque nós deslizamos o bebê delicadamente. E assim, o bebê fica num ângulo reto, com a coluna ereta, o que facilita muito a saída desse arroto. Imaginem se nós fôssemos entregar esse bebê pra outra pessoa. Muito provável que ele fosse acordar. Ou que nós fôssemos retirar o bebê do seio e posicioná-lo na posição tradicional do arroto. Também há grande chance desse bebezinho arrotar. Dessa maneira que eu mostrei pra vocês, deslizando o bebê pro meio do seio, a chance dele acordar é mínima. E assim, o bebê consegue ter um descanso, uma continuidade no seu descanso e no seu solo. Eu espero que essa dica tenha feito a diferença na vida de vocês. E espero do fundo do meu coração que vocês sejam muito felizes.